Não perde, Inácio, não perde, Inácio, não perde, Inácio, não perde, Inácio, oh, cerca aberta, minha gente, tá liberado, vamos começar ali, Inácio, ali em cima, ali, oh, oita, eu e o Inácio, aí, oh, o Inácio, ali, oh, que nós vamos pegar uns peixinhos, bem ali, tu quer ver, eu vou te mostrar, ó, já beliscou, que vai pegar, hein, já engoleu, é o primeiro, galera, o pai tem que dizer pra ele que já engoleu, mas, não sabia, não sabia, não sabia, vai, joga aí no passo, O que eu disse, já engoleu, galera, tá aí, oh, Opa, oh, que a coisa ficou melhor, oh, barbaridade, rapaz, agora pegou uma traída, o homem, oh, O pai disse pra ele, oh, pesca na boquinha do corgo, que o corgo maior passa aqui e vai pegar, e pegou, oh, E é a trairota, hein, isso aí já dá umas quatro, cinco bocadas, né, Inácio? Já, então dá uma, É, o pai já pegou um grande de pegada, E, minha gente, eu já peguei o grande, até achei que era pequenininho, Ó, Ah, já peguei um maiorzinho, Nath. A água está muito suja. A água está muito suja. Olha aí! O que está fazendo agora? Olha a galera. A coisa já está maior. A coisa já está maior. Vai levar? Esse aí, vamos né? Vamos lá agora. Uma puxada daquela. Opa! Parece que está começando a ficar mais grande. Aí, Inácio. Vai pegar e botar um molde para você botar aí. Quase que deu uma dor. Bota aí. Vai varirante. Aí, olha. Vamos lá. A puxada da bonita, né? Ah, Inácio. Grande deixou escapar. Ah, sim, né? A puxada da bonita, né? A puxada da bonita, né? Mas esse aí é muito excelente. Outro, ó. Não perde, Nath. Não perde, Nath. Não perde, Nath. Oh! E o que tu pegou, Nath? Asa delta. Oh! Pegou asa delta, rapaz. Olha como ele está pegou. Olha. Olha. É mentira. Acho que é mentira, olha. É, mas... Só na pontinha do beijo, cara. Oh! Que asa delta bonito. Olha aqui, ó. Só na pontinha da borriga. Olha aí. Chegou bem na pontinha da pouca. Que bonitão, cara. Olha ali. Retirou. Não vai, cara. É para só estar lá em casa, hein? É. Nós só temos lá no lago de casa, cara. Olha aí. Uh! Que era ele, já? Uh! Oh! É teu batalho. Oh, meu Deus do céu. Puxou ali. Puxou igual... Olha ali, ó. Ai, 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 ai. Que puxada, cara. A gente puxou para... A gente puxou para... A gente puxou bem. Ah, que puxada. Olha aqui, rapaz. Hã? Oh! Chegou? Chegou. Chegou mesmo. Chegou, rapaz. Que bigode. Pô, nossa, uma falta até o filho, hein? Chegou,стиgou. Chegou, é maiorzinho, né? Chegou. Chegou? Chegou. Chegou. Chegou, irmão. Chegou, meu Deus do céu. vai, pera aí Nassi, pera aí Nassi vai Nassi opa opa, tá ficando igual o pai ou é o maior esse é grande esse ainda não é bruto mas esse é bonito, bonito, jundiazão esse aí já dá para dar umas 4, 5 dentadas boa hein Nassi dá uma agora então bota no baldinho bota aqui ó estamos enchendo o baldinho aí galera o nosso rio daqui do barracão hoje está muito sujo e nós íamos parar aqui nessa saída desse corvo aqui que a água está um pouco mais limpa nós já estivemos em outro lugar né Nassi já e nós já paramos aqui e já estamos pegando os peixinhos aqui também e nós galera queremos agradecer você que está com nós aí no canal JBR você que está chegando aí seja bem vindo o filho veio hoje aí pescar comigo e a pescaria está sendo demais pegou até um asa delta o cara aí já vamos para casa né Nassi vamos a pescaria foi boa demais o Nassi pegou maior hoje o pai pegou menor e nós vamos pegar esses peixes e nós vamos parar na estrada ali tem um lugar que eles levantaram o aterro da estrada e formou uma represinha e nós vamos soltar lá esse peixe daqui a pouco nós vamos chegar lá galera olha aí olha aí vou soltar aqui mostra ele vindo embora aí olha aí ó amanhã e depois nós vamos passar aí e vamos fazer um vídeo um abraço e Deus abençoe a vida de todos que estão mais vendo o canal e até a próxima e aí